Olá, meu nome é Marcelo Moinarte, coordenador do espaço meica do Tiradentes Innovation Center. E vou mostrar para vocês agora como fazemos a produção de óculos de proteção que será utilizado pelos médicos no combate ao Covid. Tudo começa pelo processo do arquivo. Nós recebemos o arquivo em 3D, em seguida fatiamos o arquivo e mandamos para a impressão 3D. Essas impressões estão fazendo no momento a produção do suporte dos óculos. Ao final da impressão temos o suporte feito em plástico PLA e ele vai ser incorporado à viseira que é cortada na impressora de corte a laser. Chegando ao produto final, o óculos que é entregue à Secretaria de Saúde para ser entregue aos médicos. Olá, eu sou o José Rabelo, gerente aqui do Tiradentes Innovation Center e estou aqui para falar para vocês da ação que a gente está participando junto com N instituições formando uma rede contra a disseminação do Covid-19. Nós estamos junto com a UFIS, o IFIS, o Sergiptec, instituições públicas, privadas, hospitais, pessoas físicas numa ação de produção das máscaras chamadas face shields para os profissionais de saúde, para eles terem essa proteção contra a contaminação do Covid-19. E dentro dessa ação, um ponto muito importante que vai dentro dos objetivos do Tiradentes Innovation Center é todo esse processo inovador junto com pessoas compartilhando, cooperando em cima de um problema real que veio através dos profissionais de saúde que nos trouxeram o problema que ia ocorrer a falta desses EPIs e juntos com essas instituições, o Innovation Center fazendo o seu papel de aglutinar essas pessoas e através delas disseminar ideias em cima da problemática real, fazer todo esse processo de inovação em um tempo recorde, através dessa ação conjunta. E esse é um dos papéis principais do Tiradentes Innovation Center para a sociedade. E todo o processo produtivo é seguido em cima de normas técnicas, resoluções da Anvisa, normas técnicas da BNT com relação ao material, com relação às suas dimensões, com relação a todo o modo de produção dessa face shield. Então, nós estamos preocupados tanto com as normas que regulamentam como deve ser produzido, como também o aval dos profissionais de saúde junto com a Secretaria de Saúde para que isso chegue ao usuário final, que são os próprios profissionais de saúde e sua proteção.